Bom, conforme a gente tinha falado agora há pouco, se a gente já consegue identificar como que o meu negócio, produto, serviço, gostaria de ser visto e posicionado no mercado internacional, como é que eu faço para executar esse processo? E basicamente, pessoal, quando eu estou falando de formas de internacionalização, das estratégias de internacionalização, eu estou falando de quatro modelos clássicos. Eu estou formulando inicialmente o processo de exportação direta, essa é uma forma que eu consigo internacionalizar os meus produtos e serviços. Ou eu posso licenciar os meus produtos, eu posso me juntar com alguém nesse novo mercado, fazer uma joint venture, esse é o terceiro modelo, e o quarto modelo é ir lá e relacionar e reaver, na verdade, o processo de investimento direto. Isso pode acontecer de duas maneiras, eu posso ir para o exterior e comprar uma determinada empresa, estratégia, por exemplo, que algumas organizações que entraram no varejo do Brasil fizeram, o grupo Cassinô, por exemplo, que comprou o grupo CBD, ou eu posso ir lá e montar a minha operação no zero. Um bom exemplo disso é o que a JIP, o grupo FCA, fez agora. Vieram aqui, montaram uma fábrica e começaram a produzir. Bom, o que que difere cada um desses elementos, então, e o que que leva cada um deles em consideração? O primeiro ponto é que quando a gente começa a falar de exportação direta, o que eu estou referindo direto é que exportação nada mais é do que um processo de transferência de posse de um determinado bem, no momento que ele é nacionalizado no outro mercado. Traduzindo essa história, é o estratégia de internacionalização que apresenta o menor grau de comprometimento, risco, controle e de lucro da operação. Eu sempre gero, por exemplo, um exemplo que é, imagina que eu venda essa caneta aqui para o meu cliente na Bélgica. Meu cliente, ele paga um dólar por essa caneta. E no momento que ele paga a fatura lá de um dólar por caneta, a minha relação com o produto, ela está simplesmente terminada. O que que acontece se o meu cliente compra essa caneta minha por um dólar e passa a vender no mercado dele por 250 dólares? Qual que é a minha participação nesse processo? Dentro do elemento de exportação direta, ela é zero. Porque no momento que a gente faz uma transferência de posse, ou seja, ele nacionaliza o produto e termina o processo contrário, que é da importação, a responsabilidade, o comprometimento, o controle e o lucro, ele totalmente está na mão do meu cliente e não o meu. Agora, imagina essa situação que a gente acabou de ver agora, que é venda por um e ganha por 250. Pô, ele está ganhando muito em cima de mim, talvez eu poderia ganhar um pouquinho mais. E aí a gente passa a aumentar um pouquinho o nosso potencial de comprometimento, risco, controle e lucro, da seguinte maneira, eu vou falar, o cliente da Bélgica, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou continuar te vendendo esse processo, essa caneta, esse produto, por um dólar, você vai vender por quanto você quiser, só que agora eu passo a querer ganhar 10% em cima do teu valor de venda. E você fala, nossa, mas isso não acontece. Isso acontece e muito. Empresas, por exemplo, como a Disney, como a Warner, são organizações que trabalham exatamente nesse modelo de internacionalização. Eles não produzem absolutamente nada e ganham exclusivamente em cima do licenciamento. Tá bom? Bom, continuando. Aí vamos imaginar que mesmo dessa maneira, teu cliente fala, tá bom, continuo te pagando o dólar e vou te pagar os 10%. E ele continua vendendo, 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 você fala, poxa, eu acho que eu poderia talvez aumentar o meu potencial de comprometimento, de risco, de controle e de lucro. Aí você chega para ele e faz uma proposta. E a proposta é a seguinte, cliente, eu estou pensando em começar a produzir parte do meu produto, mas não tem mercado. Só que eu não tenho área, eu não tenho fábrica, eu não tenho nada. O que você acha da gente se juntar para começar a fabricar essas canetas? Quando esse processo acontece, a gente está tratando isso aqui de uma joint venture. A partir desse momento, a gente tem dois caminhos para chegar no nível máximo de potencial de comprometimento, risco, controle e lucro, que é o de investimento direto. Que é, nós já estamos produzindo junto, então uma possibilidade que eu tenho aqui agora é o de comprar o meu cliente e passar a ter 100% da operação lá no mercado dele, ou então é, eu quebro com essa joint venture, essa fusão nossa, abro uma fábrica nova e começo a produzir. Bom, então se a gente já conseguir identificar que definir a abordagem é a definição de como a organização passa a querer ser percebida no mercado externo. E a estratégia é a forma de execução desse processo, quais são os prós e os contras que a gente tem do processo de internacionalização? Bom, vamos começar a falar das vantagens, tá? Primeiro, economia de escala em produção e distribuição, custos mais baixos em marketing, incremento do poder de escopo da organização, melhoria da consistência da imagem da marca no exterior, a capacidade que as empresas passam a ter de alavancar boas ideias com cada vez mais rapidez e eficiência, e por último, a uniformidade nas práticas de marketing. Agora, é tão simples assim, pessoal? Claro que não. Por quê? Porque no outro lado a gente tem alguns riscos que nós vamos chamar de desvantagens aqui. Então, importante, consumidores são diferentes em termos de necessidades, desejos, padrão de uso de produto. E aqui a gente faz um link de novo com aquele processo das abordagens que a gente viu anteriormente. Esses mesmos consumidores, eles respondem diferentemente com relação aos elementos do mix marketing. Então, por exemplo, vou lançar um carro no exterior. Pode ser duas portas ou ele tem que ser quatro? O mundo inteiro consome igual? Questão da cor do veículo. Como é que eu passo a exercer esses elementos? E, consequentemente, se os consumidores respondem de forma diferente, a nossa abordagem e, principalmente, a estratégia de execução tem que ser adaptada novamente. Existem também diferenças de marca no desenvolvimento do produto e no ambiente competitivo. As relações de competitividade são diferentes em cada um dos mercados. Diferença do ambiente legal, existem legislações que fazem com que os produtos tenham algumas capacidades específicas para atuação em determinados mercados. As instituições de marketing são diferentes, ou seja, a forma de abordagem. E, por último, até a questão dos procedimentos administrativos. Ou seja, se os mercados são diferentes, as pessoas possuem elementos culturais e consumo sociais diferentes, a maneira pela qual as organizações passam a atender essas demandas específicas também precisa ser diferentes. Precisam ser diferentes, né? Bom, para exemplificar isso que a gente acabou de ver, eu trouxe aqui para vocês alguns elementos de riscos de empresas gigantescas que cometeram erros grosseiros. Hallmark, empresa de cartão, começou a vender cartão equivocado na França. A Philips, que fez cafeteiras gigantescas para vender no Japão, chegou lá no cabia nas cozinhas. A Coca-Cola, mesma coisa. A Coca-Cola começou a fazer cada vez embalagens maiores, maiores, maiores. Chegou a um ponto que não cabia dentro das geladeiras mais. Isso aconteceu na Espanha, como no Brasil também. A gente teve exatamente o mesmo problema. Talvez vocês vão lembrar, uns dois, três natais passados, a Coca criou uma embalagem grandona, de três litros, né? E essas embalagens simplesmente não cabiam dentro das geladeiras. Outro exemplo é a Tang, da General Foods, né? A Tang fez uma campanha enorme quando entrou na França, em substituição do suco de laranja tomado no café da manhã pelo Tang. Problema central da história aqui. Na França é raro tomar suco no café da manhã. A Kellogg's lançando Pop Tarts, aquelas tortinhas de botar na tostadeira. Problema da história. O modelo das tostadeiras que você tinha na Grã-Bretanha eram bem diferentes do que tinha nos Estados Unidos. Logo o consumidor não conseguia comprar. A Crest, a Procter & Gamble, né? Creme de dental, pasta de dente. Tentando vender um determinado produto, com uma abordagem de comunicação científica, com dentista falando, etc. E no México não pegava muito bem, não. Então não queria ver mais aquelas campanhas visuais, né? Dentes bem brancos. E por último, aqui um exemplo, a minha preferida de todas, foi a General Foods, que passou anos para criar uma mistura de bolo para o mercado japonês. Quando lançaram no mercado, eles simplesmente esqueceram de analisar que a casa média japonesa, ou seja, 97% de japoneses não tinham forno em casa. Consequentemente, o produto era bolo. Bom, resumindo, pessoal, qual que é o grande desafio que a gente tem? É definir a correta relação estratégica da forma que a gente quer se internacionalizar, ou seja, da abordagem de internacionalização, versus a forma que a gente vai executar isso pela utilização da correta ferramenta estratégica. Ou seja, como eu quero ser percebido no exterior, por meio das abordagens, e no segundo ponto, como é que eu vou executar essas abordagens, levando em consideração o nível de comprometimento, risco e lucro que a minha organização gostaria de ter no processo de expansão de novos mercados. Tá bom?